Você sente falta de força muscular? Sente preguiça às vezes para treinar? Ou parece que o teu corpo não está acompanhando o seu ritmo? Nesse vídeo eu vou te dar as sete melhores dicas para você melhorar a sua força, a sua disposição, a sua força de vontade para fazer exercício. Isso porque a Patrícia Veloso mandou essa pergunta aqui, olha só. Professor, faz um vídeo sobre falta de força para treinar. Por exemplo, no meu caso, eu treino algum tempo e a minha alimentação é consideravelmente saudável. Porém, às vezes vou para a academia e sinto falta de força para fazer os exercícios. Não me refiro à força de vontade, é um tipo de cansaço no corpo. Parece que o corpo não está acompanhando a mente. Isso já aconteceu com você? Você quer melhorar a sua força, a sua disposição, a sua vitalidade? Então, nesse vídeo eu vou te dar as sete dicas, porque eu vou ajudar a Patrícia e você também. A dica número sete, eu vou começar de trás para frente. É a falta de vitamina B12. Ah, Aurélio, então é só comer a vitamina, comer fruta, verdura? Não. A vitamina B12 é uma vitamina que não está nos legumes nem nas frutas. E ela está diretamente relacionada à falta de força, à falta de disposição, à falta de energia. E quando você começa a retirar os alimentos de origem animal da sua dieta, pode ser que você fique com carência de vitamina B12. Então, se você diminuiu a ingestão de carne, diminuiu a ingestão de peixe, diminuiu a ingestão de ovos, pode ser que você tenha abaixado a sua vitamina B12. E para isso, existem estratégias, que é voltar a comer esses alimentos ou tomar suplementos de vitamina específicos para esse caso. Para isso, seria muito interessante você consultar um médico, tá bom? Número seis, jejum de manhã. Tem pessoas que acordam de manhã, querem fazer exercício e não comem nada. Se você ficar muito tempo sem comer, o seu corpo vai ficar sem energia. Imagine só você ficar oito, dez, doze horas sem comer e vai fazer exercício, o seu corpo não tem energia. Você precisa, sim, fazer uma alimentação leve para dar combustível para os seus músculos. Dica número cinco, falta de carboidratos. Quando você não ingere carboidratos, o teu corpo também fica sem energia para treinar. Ah, Aurelio, mas carboidrato engorda. O que acontece é que existe uma bagunça aí nos nomes. Imagine só, arroz, o macarrão é carboidrato, a banana é carboidrato, o fruto é carboidrato. É óbvio que se você quer emagrecer, quer fazer exercício, você não vai comer açúcar, que também é um carboidrato. Você não vai comer chocolate, que também é cheio de carboidrato. Você não vai tomar cerveja, que é cheio de carboidrato. Mas você vai comer carboidratos bons, que vão te dar energia. Nas frutas, nos pães integrais, as massas integrais, os legumes vão te ajudar bastante a te dar energia saudável. Dica número quatro, falta de proteína. Tem pessoas que não estão ingerindo proteínas suficientes para manter o seu corpo, para manter os seus músculos. E quando você não ingere proteínas suficientes, os seus músculos vão ficando cada vez menores e cada vez mais fracos. Seria interessante você ingerir proteínas pelo menos em três refeições. E tem muita gente que não ingere proteína de manhã. Uma dica, por exemplo, que eu faço, eu faço um ovo mexido e como com um pão integral de manhã. Porque no ovo tem proteína sim. E se você quiser, assim, aumentar mais a ingesta de proteína, você pode procurar um nutricionista. Porque ele pode fazer um cardápio e fazer o cálculo direitinho de quanto de proteína você tem que ingerir, para manter os seus músculos fortes. E assim você vai ter mais força e disposição nos seus treinos. Dica número três, falta de sono. Se você não dorme de maneira adequada, no dia seguinte o teu corpo também não vai estar disposto. Não vai ter energia, não vai ter força. Então durma pelo menos oito horas por noite. Ou pelo menos sete horas por noite. Assim você vai ter mais energia e mais força para treinar. E se você tem dificuldade para dormir, eu tenho vários vídeos aqui no canal com dicas para você dormir melhor. Mas comece diminuindo a quantidade de televisão, de celular. Tente ler um livro, tomar um chá relaxante. Toma um chá de camomila. Escuta uma musiquinha leve. Tente relaxar e dormir melhor. Você vai ver o quanto vai melhorar a sua energia. Dica número dois, o horário está errado. Tem pessoas que tem mais disposição para fazer exercício de manhã. Tem pessoas que tem mais disposição para fazer exercício à tarde. E tem pessoas que tem mais disposição para fazer exercício à noite. Procure o melhor horário que o seu corpo tem a melhor resposta. Imagine só, se você de manhã tem preguiça e tal, faz exercício e daí acorda bem o corpo, fica bem. E o teu corpo responde bem de manhã. Tem pessoas que o corpo não responde bem de manhã. Mas vai responder muito bem no final da tarde. Então você vai ter que respeitar o seu horário, o seu corpo. Porque assim você vai ter um rendimento muito melhor. Tem gente que come uma refeição pesada no almoço e vai para a academia logo depois. E dá aquela preguiça, aquele sono, aquela falta de força. Aí fica difícil realmente. Procure o melhor horário que você vai ter uma boa disposição para ter aí uma força muito maior nos seus treinos. E a dica número 1 é a falta de condicionamento físico mesmo. Porque quando você fica muito tempo sem treinar, ou às vezes, acontece muito. A pessoa treina um ano inteiro, ou treina seis meses certinho. Começa a melhorar a carga, começa a melhorar o seu ritmo, começa a melhorar a sua força. Você fica um mês parado e quer voltar na mesma carga que você estava antes. É muito difícil, porque o seu corpo perde o condicionamento. Então você vai diminuir a sua força, vai diminuir a sua disposição. Então você vai ter que voltar a recuperar aquela disposição. A boa notícia é que essa recuperação é muito mais rápida. Se você demora seis meses para atingir um grau de condicionamento físico e de força, fica um mês parado. Você não vai precisar de seis meses para voltar naquela condição. Às vezes, em um mês, em duas, três semanas, você já consegue recuperar. Mas você tem que ir com calma, com calma. E muitas vezes isso acontece. Você fica um bom tempo sem treinar, ou porque teve algum problema de saúde, ou porque ficou de férias e quer voltar no mesmo ritmo. O teu corpo não vai ter a mesma força. Tenha paciência, tenha aí um pouco de calma, porque você vai conseguir recuperar, sim, a sua disposição. Lembre-se, se você continuar com falta de força, falta de disposição, consulte um médico para avaliar aí se está tudo certo com a sua saúde. Combinado? Lembrando que aqui no canal tem mais de 600 vídeos com exercícios fáceis para você fazer em casa e melhorar a sua qualidade de vida. Então se inscreva no canal, clica no sininho, porque toda semana tem vídeo novo para te ajudar. Um abraço, até mais. Tchau!